Esse vídeo é um oferecimento Arte de Varal, peça já sua camiseta personalizada, cores, modelos, estampa, tamanhos e muito mais. Também temos aí a camiseta do canal, confira o link na descrição que é sucesso. Fala galera! Beleza? Johnson aqui com mais um vídeo no canal, rapaziada. E hoje estamos aí com o Combat Arms, galera. E hoje eu vou estar atendendo a um pedido aí de um brother meu, que é o Rodrigo da RV InfoWord, que é o nosso parceiro do canal, rapaziada. Ele está começando a jogar Combat Arms, pediu algumas dicas aí, deu a ideia, na verdade, de estar fazendo alguns vídeos, dando dica para a galera iniciante aí que está começando. E hoje eu vou estar começando aí com a equipe armada, modo Cabin Fever, porque a galera quando começa aí geralmente não tem muito GP, não tem patente, enfim. E esse é o modo legal para você estar aprendendo basicamente alguns movimentos e também estar ganhando o GP e upando a sua patente legal aí, beleza? Então vamos lá. A galera aí que quer começar, vem aí no servidor, geralmente não tem esse modo equipe armada, no servidor eixo, galera. Então vocês vêm no servidor eixo, cria uma salinha aí, coloca aí o modo boot, beleza? Para você jogar sozinho, caso queira jogar com a galera. Multiplayer, modo boot, e aí coloca aqui equipe armada e depois vem no Cabin Fever aí, que é o que a gente vai estar jogando. Tem outros modos aí, que é contra o zumbi, mas a gente vai estar jogando hoje Cabin Fever. Eu vou colocar no modo extremo, vocês podem começar no modo normal, que eu acho mais aconselhável. Um jogador, você mesmo, então clica aqui e já vai estar criada essa letinha marota para vocês. Bom, aqui caso vocês tenham o kit, o tique de ouro para ganhar umas caixas legais aí no final, vocês ativem aqui. Mas se não tiver, não tem problema também, beleza? Então vamos começar com equipamentos, galera. Alguns equipamentos que você pode estar usando aí, é importante você estar usando aí, lógico, se você tiver um equipamento, é um colete leve, né? Para você estar correndo legal aí no modo. E caso você tenha uma mochila com mais slot do que essa minha aqui, eu gosto de estar jogando com bastante slot aqui liberado. Eu encho de arma rambo mesmo aqui. Mas hoje como é um vídeo aí, eu vou jogar no single player, é mais tranquilo. Então eu vou jogar apenas com uma R e com uma MG, com uma rambão aqui, beleza? Então, os equipamentos basicamente esses. É importante você estar usando uma máscara também aí, que te dê proteção contra gás, né? Eu não vou estar usando, mas você aí é bem legal, é bem bacana, porque tem um veneno ali. E acaba te tirando bastante de HP, você que ainda é um pouquinho inexperiente. Mas eu vou explicar isso lá, como é que funciona, beleza? Mas caso você não tenha GP, não tem problema não, pode ir sem os equipamentos aí. Então vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, porque o barato é louco, galera. Alguma coisa ou outra eu vou estar passando para vocês. Movimentação e etc e tal, beleza? Então o modo é esse aí, Cabin Fever, na parada e vamos nessa. Basicamente, a gente está numa cabaninha aqui, né? E a gente tem que proteger a cabaninha, logicamente, e proteger a nossa querida vida aí, beleza? Então vem zumbi de todos os lados. Olha aí, é bacana aqui. Como eu disse para vocês, no multiplayer também é bem legal estar jogando. Vamos começar bagaçando os zombies aí e vamos nessa, rapaziada. Vamos lá, que o barato é louco. Estão invadindo a casinha. A nossa missão aqui é não deixar eles invadirem a casinha do bagulho, beleza? Então desce o sarrafo neles, porque é importante vocês virem com uma AR e não só com MG. Por quê? Cai munição da AR e cai munição da RG. Da metralhadora, que é a AR, cai bem mais munição. Então vocês vão poder... Não vão ficar sem munição, né? Da MG, as munições vermelhas, que é bem mais raro cair, né? Beleza, passamos o primeiro round bem tranquilo, suave, na nave. Então vamos lá, vamos tentar cuidar aqui para os zombies não pegarem a gente aí. Então eu aconselho vocês virem com uma arma boa, que não tenha tanto recuo, né? De longe aqui vocês podem estar usando a retícula sem problema nenhum, ó. Vocês podem estar bagaçando os zombies de longe. Quando eles vão chegando perto, vocês só podem usar... Eu aconselho vocês a usar só a retícula assim, ó. Só no pre-fight marotão mesmo. O barato é louco, ó. Eles vêm e vocês dão um lezinho neles, ó. É importante a movimentação, galera, ó. Vocês vão dar um le neles, ó. Muito importante a movimentação, ó. Se liga. Vocês vão dando um lezinho, ó. E vão envolvendo eles aqui, ó. Eles vão vindo, tal. Você pega um aneio de gorda. E aí você faz isso aqui, ó. Eles juntaram, você explode eles. Olha lá. Bagaçamos. Vamos fazer a volta e vamos dar um le neles aqui, ó. Esse é o gás que eu falei para vocês, ó. O gás vai detonando a sua vida a hora que você sai da casinha. Sempre trabalhando a movimentação. Vamos pegar aqui a munição. E vamos detonar. Outro fator importante, galera. É sobre atirar na cabeça ou no corpo, Jones. Quando você jogar no multiplayer, eu aconselho vocês a atirar no peito. Por quê? Porque dá bem mais ponto atirar no peito, ó. Vamos dar um le neles aqui. E vamos fazer a volta, ó. Faz a volta aqui. Ó, beleza? E olha lá. Já pegamos eles costinhas. Eles estão aqui fora, ó. Estão perdidão aqui fora. Olha lá, ó. Então, sobre atirar na cabeça ou no peito. Na cabeça você só vai fazer kill. O importante aqui é você fazer ponto, galera. Então você atira no peito, faz mais ponto. Se você atirar só na cabeça, vai fazer menos ponto e mais kills. Ok? Então essa é a ideia da parada. Eu vou atirar na cabeça aqui, às vezes, porque... Aqui a minha ideia não é estar fazendo muita pontuação. Obviamente que sempre cuidando as costas aqui, ó. Que vem de todos os lados, né? Mas quando você jogar no multiplayer, vocês podem ficar tranquilos que cada um vai cuidar uma porta ali. Geralmente a galera que sabe, ó. Sempre há uma movimentação importante, ó. Envolvendo eles, né? Tá naquela envolvida marota. Dá um pulinho aqui e desce a lenha, filho. Desce a lenha. E aí bagaça, ó. Tá bagaçando. Vou dar HS pra caramba nessa bagaceira aqui. Ó, ficou sem munição? Trocou pra MG. Olha, essa aqui é a munição da nossa AR. Muito importante. Eu tô aqui hoje com a segunda emenda, né? É muito boa essa arma. Eu conselho a vocês que tá vindo com uma... Conselho a vocês que tá vindo aí com uma arma que não tenha muito recuo. Por exemplo, uma Scarelli até vai. Uma Scarelli, uma M416. Que é bem bacana, né? Vocês podem estar mandando ver aí na parada, beleza? Muito bem. Olha aí que bacana, né? Muito bem. A bagaceira aqui é doida, velho. Ô, meu jovem. Calma, calma. Vocês viram que eles são traíra também, ó. Vamos lá, envolvendo. Vamos envolver eles aqui. E aí, ó. Bagaça de Neide ali. Sempre importante também, rapaziada, aqui, ó. Movimentação em volta da casa pra tá enganando eles. Só que vocês têm que cuidar do HP, né? Que vocês vão... O gás vai detonando o seu HP. Vamos lá, moleque. Tá perdidinho, meu filho? Tô aqui, ó. Tô aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Ó, vocês podem estar matando na faca também. Mas eu não aconselho vocês tentarem aí de começo. Ó. Tem que ser rápido, ó. Você dá um pedalo e volta. Dá um pedalo e volta. Só que eu não aconselho vocês de início a tentar fazer isso aqui, não. Beleza? Se vocês não vão pegar a movimentação, você vai acabar morrendo pros zombies aí, ó. Ele deu um pedalo em mim. Vem cá, safado. Vai correr, não. Vai correr, não. Ah, vai dar vrumo? Ah, não. Você me deu o lé, né? Ah, você é o bichão mesmo, hein? Ele vai acabar matando esse safado, velho. Mas eu vou pegar ele na faca. Você liga. Foi um? Foi dois? Toma. Beleza. Show. Bacana. Rapaziada, vocês podem estar... Quando estiver no multiplayer, vocês podem estar ficando aqui, ó. Aqui, vem zumbi dali, vem zumbi daqui, vem zumbi de todo lugar. Aqui nas janelas também e nas portas aqui também. Mas vocês têm que cuidar porque vem zumbi a riveria, né? Então vocês têm que estar cuidando com isso também, velho. Ó, vem muito zumbi, galera. E o barato aqui vai ficando cada vez mais sinistro, né? Movimentação sempre, sempre se movimentando. Ó, essa ali, essa branca ali é a Striker. A hora que você matar ela, ela se explode. Então procurem não ficar perto dela a hora que ela acabar morrendo e explodindo ali porque leva o seu HP todo, ó. Encheu de zumbi? Faz a volta e engana eles ali, ó. Faz a volta aqui. Sempre cuidando também aqui pra não perder todo o seu HP lá fora. E vamos bagaçar. Eu já vou explicar uma outra parada muito importante sobre personagens. Com que personagem eu venho, Jones? Eu não gosto de estar jogando equipa armada com specs. Spec seria o quê? Especialista, né? Eu não gosto muito de estar jogando com spec, né? Mas caso você vim com spec, é bom vir com medkit pra galera. Você pode estar plantando medkit aqui. Bastante medkit pra galera recuperar o HP. E ali fora também, galera. Naqueles lugares ali. Por que ali fora, Jones? A hora que enche aqui, você vai lá fora e fica em cima do medkit, mas tem que ser bastante medkit. E aí vai recuperando sua vida, né? O veneno vai tirando e o medkit vai recuperando. É bem bacana. E também vim com a minigun. Aqui você faz sucesso com a minigun, beleza? Ó, vamos envolver eles aqui. Vamos jogar a Nedizia marota, ó. Vamos esperar. Aqui. Tchau, tchau noobes. E faz a volta aqui, galera. Pegou lá, bagaçou. Ó, vai pegar a costinha aqui, ó. Aí, ó. Pegou geral na costinha ali. Vocês podem ficar pra fora aqui, mas sempre cuidando o HP, ó. É bem importante essa parte, tá? Sempre olhando no HP ali. Vamos pegar essa... Aí, ó, que bacana. Vamos pegar isso aqui e vamos envolver eles um pouquinho mais. Vamos dançar com eles a valsa aqui, ó. Ó, dança pra cá. Vem pra cá, dá o corte no meio. Ó, e vai envolvendo, galera. Vai envolvendo eles, ó. E manda a Ned. Explodiu a Ned. Já desce a lenha junto, ó. Já desce a lenha. Lembrando sempre, atira no peito pra fazer mais ponto. Eu tô atirando na cabeça porque eu tô sozinho aqui. No modo multiplayer, atira sempre no peito que você vai pontuar bastante. Beleza? Então vamos lá. E quanto mais arma você vir, melhor. Quanto mais Ned você vir, melhor também. Eu vou jogar aqui até a décima rodada, beleza? Pra não ficar uma coisa muito extensa. Então o que eu passava aqui pra vocês... Eu não manjo muita coisa, galera. Mas o que eu souber eu vou estar passando pra vocês aí. Eu joguei demais esse modo aqui. Joguei bastante mesmo. Vai explodir, ó. Fique longe. Olha lá, ó. E come o HP nervoso. Vamos dar uma envolvida neles aqui, ó. Fazer a volta, ó. Você pode estar jogando aqui a Nedzinha lá dentro. E bagaçando eles lá, véi. Olha lá. E vai bagaçando, ó. Sempre em volta aqui. Me prenderam. Não prende, não prende. Beleza. Tem que cuidar. Porque os bichos são malandro também, galera. Eles te prendem ali, ó. E aí você não consegue sair. Vamos pegar um HP. E vamos bagaçar, ó. Bagaçando geral na parada, fi. Sempre olhando pros lados. Porque vem zombies de todo lado, moço. Esses que tem o colete de granada também. Procurem não explodirem perto de vocês. Que levam dano bruto aí também, tá? Então procurem estar cuidando disso aí também. E é, meu jovem. Sobre a medalha de ressurreição. Tem medalha de ressurreição na loja pra vender com cash. O que acontece com a medalha de ressurreição? Aqui não dá pra usar, beleza? Porque aqui é o single player. Mas no modo multiplayer você morre e já pode renascer com a medalha de ressurreição. Só procurar na loja aí que tem, beleza? Vamos passar a naifa? Porque eu sou vida louca, beleza. Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos entrar na oitava? Na oitava rodada, beleza. Vai até a 20, galera. E é muito top esse modo aqui, cara. É um modo de sobrevivência de zombies aí muito legal. Olha lá, o maluco. Toma single. Single de 50 tiros, né, Jones, seu animal? Mas tá valendo. Tá valendo, né? Olha, pegando costinha. Vamos envolver, vamos envolver. Vamos envolver vocês. Então vamos esperar um pouquinho mais. Junta mais. Vamos juntar mais. E aí, galera? Vocês vão dando a volta e eles vão ficando perdidos, galera. Vocês podem ficar tranquilos se fazer esse zigue-zague aí, ó. E aí você chama eles aqui, manda a nade e faz a volta rapidamente aqui. Por isso que eu falei pra vocês sobre a máscara aí de contra-gás. Porque esse gás ali fora te detona, né? Se você vir com a máscara contra-gás vai te ajudar bastante. Você vai ficar por mais tempo ali sem sofrer os danos, né? Vamos jogar mais uma nade ali e bala neles. Ó, sempre mantendo a distância, ó. Porque a lazarenta explode, né? Manter a distância ali é sucesso. Pega mais uma. Ah, você gosta de dar tapa, safado? Toma então essa nade aí no pé da guela. É nóis. A gente fez uma volta, eles estão todos perdidos ali. E vamos bagaçando, filho. E vamos que vamos. Pra galera upar é um bom lugar. E também, rapaziada, é bem legal pra você tá treinando aí os seus tiros também, ó. Seu pré-firezinho. Eu aconselho quando estiver aqui dentro, nunca use assim, ó. Fica lento, você não consegue atirar certo no zumbi, ó. Você não consegue pegar ele. Aqui não, ó. Aqui não, ó. Você atira, ó. O lado que ele quiser, você vai bagaçar, tá ligado? Então, isso já é uma dica aí do modo eliminação. Se vocês gostarem, galera, dessa primeira dica aqui, vão chegar a mil likes aí, pelo menos, no vídeo. E aí eu quero tá fazendo outros modos de equipa armada e também futuramente de eliminação aí. Alguma coisa assim. Passar o que eu sei, pelo menos. Eu não sei muita coisa, mas o que eu sei eu vou procurar tá passando nessas dicas aí pra vocês de iniciante, beleza? De armas, equipamento, essas coisas aí. Então, vai servir aí também pro meu brother Shazer Game aí, que começou também. Algumas dicas aí, né? Caraca, quase me prenderam. Vocês viram ali que tem que cuidar que eles te prendem também. Vamos andar aí de aqui, beleza? Na suavidade e bagaçando. Aí começa a bagaceira toda. Cuidado do lado aqui também. Então, feed rapariga. Eu tô com 30 de HP, o bicho vai pegar, moço. O bicho vai pegar agora, galera. Eu vou ter que imitar? Não. Não vou precisar imitar, porque eu já peguei o bagulho aqui. Peguei o coletinho aí. O medkit. Opa, vamos ficar longe. Aí, porque ela explode todo mundo, velho. É muito louco essa Striker aí, ó. Sempre envolvendo, fazendo volta, ó. E atirando. Pode meter bala sem problema. Sai, maluco. Acho que agora eu vou enganar vocês. Eu vou fazer a volta aqui pra vocês... Deixar eu pegar essa munição que caiu aí. Aí, ó. Caiu a munição. A gente pega e bagaça. Nunca fiquem paradinho assim. Galera, quando basicamente você tá... Você tá sozinho, você pode se movimentar tranquilamente. Quando eles entram aqui, você vai girando, ó. E eles vão ficando perdidos, ó. Vocês podem ver que eles estão perdidão. Aí você vem e bagaça na facada assim, ó. Beleza? Opa, tem mais um. Ah, safado. Trairão. Querendo me matar na trairagem, né? Rapaziada, eu acho que essa aqui vai pra décima rodada. E aí o bicho pega na décima rodada mesmo. Vem o crush. Vem os monstrão muito louco. Mas a gente vai encerrar na décima. Porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, beleza? Eu tô com a minha net ultimamente. Aí tá uma beleza, né? A net tá muito ruim ultimamente aí. Então pra tá upando os vídeos aí, demora pra caramba. Tá, meu filho, ó. Eu aprendi muito quando eu era noobzinho, rapaziada. Eu joguei muito esse modo. Por quê? Porque é um modo que você treina. Você acaba treinando. Ai, caraca. Sai da frente. Sai da frente. Morri. Ai, caramba. Me travaram ali, rapaziada. A gente ia até a décima, né? Mas tudo bem. Ah, já tava na décima, né? Eu acabei esquecendo. Mas enfim, ainda bem que eu morri ali. Beleza, rapaziada. Terminamos 264. Morri uma vez. No modo single player, você morre e acaba a missão. No modo multiplayer, você pode, se tiver medalha, voltar a ressurgir ali. Muito bem. A gente ganhou como eu ativei aquele caixa de ouro modo solo. Vamos ver o que a gente ganhou. A gente ganhou alguma coisinha aqui. Então, vamos sair aqui. E vamos aqui no pertences, beleza? Vamos ativar aqui essa caixinha. Deixa eu mostrar pra vocês o que que vem nessa caixinha. Vem algumas armas aí, beleza? Bastante arma de passagem. Vamos ver o que a gente ganha aí. Beleza, ganhamos o capacete de Maverick 30 dias, né? Na verdade, é um cosmético. E a gente ganha recompensa de GP, não é muito, mas já é alguma coisa pra você que tá iniciando. Já vai te ajudar com certeza, beleza? Então, vamos ativar aqui sem problemas. Passe é sempre importante. Você que tá iniciando aí, ganhar passe e já equipar. Ó, vem equipa. Eu vou deixar na reserva aqui. É, não tô precisando por enquanto. Beleza? Bom, rapaziada, é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Vamos lá, deixar os likes aí se vocês querem que eu traga mais dicas aí de combat armas. Eu pretendo tá trazendo essa... Vamos dizer assim, vamos começar essa série. Mas eu pretendo tá trazendo primeiro as equipes armadas. Algum outro modo de equipe armada. Um que não seja... Mais um modo de equipe armada no máximo. E aí depois a gente parte pra outros modos aí. Ou aí vocês que comentem aí. Se vocês gostaram dessas dicas aí, eu posso tá trazendo mais aí. Então, bagaça de like e comentem aí, beleza? Pra iniciantes é muito bom, como eu disse. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like, favorito, compartilha. Eu vou ficar aqui com um abraço. E fui!